Bancário e economiário de 38 anos, Leonardo Silveira foi anunciado como secretário de governo na última semana. Ele é graduado em administração e especialista em gestão pública. Já foi chefe de gabinete da Prefeitura de Nepomuceno e do deputado Reginaldo Lopes, além de assessorar o ex-deputado Carlos Gomes. Mas o currículo de Leonardo não foi o único motivo a levá-lo ao cargo. Ele é militante político pelo PT, mesmo partido de Elvésio Reis, e foi candidato a vereador nas últimas eleições. Com 900 votos, ele garantiu uma vaga como suplente no legislativo. E é exatamente com o Leonardo Silveira que nós vamos conversar agora, diretamente aqui da Prefeitura Municipal, para falar não só sobre o perfil dele, mas também o trabalho que ele vai começar a desenvolver agora. Boa tarde, Leonardo. Primeiro um pouco sobre o seu perfil. Você tem engajamento político, já trabalhou como chefe de gabinete e assessor de outros políticos. Isso ajudou a te trazer para a Prefeitura Municipal de São João del Rey, a formar o seu currículo e te dar mais espaço ainda aqui dentro? Boa tarde, né? Ajudou a construir o meu currículo e ajudou a gente a chegar de forma coletiva até a Prefeitura, que é o fruto de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Isso possibilitou que a gente tivesse uma proposta, fomos construindo aí com o passar dos anos e hoje nós tivemos a felicidade de vencer as eleições e poder estar compondo o governo do prefeito Alves. Agora, Leonardo, sobre a secretaria. Algumas secretarias já são conhecidas do público, são auto-explicativas, digamos assim. Não é o caso da de governo, que aliás é uma secretaria nova. O que é exatamente essa pasta? Na verdade, a secretaria de governo não é nova, ela já existia, só que hoje ela tem uma roupagem nova, porque dentro dela foi incorporada a secretaria de planejamento e também, que fazia parte da antiga secretaria de articulação comunitária e esporte, a articulação comunitária. Então, hoje é uma secretaria que tem essas outras secretarias incorporadas a ela e a função principal da secretaria de governo é ajudar a organizar o governo e a planejar o governo. Eu sei que você assumiu a pasta há poucos dias, mas já deu para fazer algum diagnóstico sobre como vai ser o trabalho de vocês daqui para frente? Qual o maior desafio? É, na verdade, o maior desafio é organizar. Nós recebemos uma prefeitura extremamente desorganizada, com poucos funcionários desempenhando funções de muitos, sobrecarregando os funcionários. Então, nós estamos organizando tudo, desde a questão do quadro de profissionais, a questão física, nós também temos que organizar. Então, assim, é uma tarefa difícil, mas principalmente o desafio nosso é organizar para fazer uma boa gestão. E qual seria a sua primeira tarefa, então, como secretário de governo? O que vai ser feito nos próximos dias? A questão do plano plurianual, que nós vamos ter que fazer, já deixar aqui um convite para a TV para ser parceira nossa na divulgação. E esse plano plurianual é o planejamento dos próximos quatro anos de governo. Então, nós fazemos ele esse ano, ele começa a valer ano que vem e termina no primeiro ano de mandato do próximo prefeito. Como é o caso, esse ano nós estamos encerrando o plano, o último ano do plano plurianual da gestão passada. Então, nós vamos fazer plenárias para ouvir as pessoas e para essas pessoas participarem, decidindo qual que seria, qual que será a linha do governo. E uma coisa muito interessante que nós temos dentro da secretaria de governo e que nós vamos implementar é o orçamento participativo, que eu acho que é muito importante pelo fato de que o orçamento da prefeitura vai destinar parte do recurso que ela tem para investimento e nós vamos consultar a comunidade. Então, o orçamento participativo, ele é a compartilhação da responsabilidade do investimento. Leonardo, para encerrar agora, para a população, quem quiser outras informações sobre esse assunto, em que horário as pessoas podem te procurar e onde exatamente aqui na prefeitura? Como nós estamos organizando ainda aqui, alguns espaços nós ainda não definimos. Nós estamos atendendo o pessoal aqui na sede da prefeitura, no segundo andar, e o período é de 8 até 5, que a prefeitura fica aberta. Mas nós temos trabalhado de 8 até 10 e por aí vai, porque é muita coisa que nós estamos tendo que organizar. E o período só do expediente não é suficiente. Então, tanto eu como o prefeito e vários outros secretários têm feito uma jornada de trabalho extensa para dar conta e colocar em ordem do jeito que nós queremos colocar a prefeitura para administrar São João. Leonardo, muito obrigada. Nós conversamos com o Leonardo Silveira. Amanhã nós voltamos com o novo perfil do secretariado e dos cargos especiais da prefeitura.